É um vai e vem de autotanques. Os bombeiros e a Câmara de Ferreira do Alentejo estão a fazer várias viagens por dia para levar água à aldeia de Odivelas. Tentam manter os níveis do depósito que abastece esta pequena povoação do distrito de Beja com cerca de 500 habitantes. A escassez de água não é um problema novo, mas este ano foi agravado pela seca. Não, a água ainda não faltou aqui, porque os homens vêm todos os dias, todos os dias, todos os dias, três e quatro vezes por água aqui neste. Sim, este ano talvez derivado da situação de mais calor, não tinha de menos chuva. Este ano chuva é pouco e os níveis variados estão muito baixos e está uma crise muito grande da água aqui na nossa situação. Este ano começou no inverno. Eu até me admirei porque eu moro ali ao fundo e vejo a entrada aqui para Odivelas. E eu disse, mas estes caminhões agora para aqui, isto será o quê? E depois houve alguém que me disse, então é um caminhão novo da Câmara que já anda a transportar água para o nosso depósito. E fiquei admirada. Na aldeia pede-se uma solução definitiva para o problema. Há já quem lembre que está a uma barragem a menos de 7 quilómetros. A Câmara tem feito muito esforço para comprar um autotanque, para abastecer a população. Mas isto não dá, não é? Eu acho que na minha maneira de ver, como bem, já está a ser abastecida pela barragem do Roxo. Nós temos uma barragem aqui tão perto, também podíamos, um abastecimento de água, da barragem de Odivelas, que não fosse para banhos, não para consumo, mas pelo menos para banhos e para lavar e as coisas assim de género. O problema está muito identificado e a autarquia tem agora planos para o resolver. É uma zona onde é muito difícil encontrar água e a Câmara, entretanto, conseguiu encontrar num sítio próximo e está a ser desenvolvido um processo neste momento para fazer a condução da água, desta origem de água que se conseguiu encontrar em quantidade suficiente e em qualidade adequada, para fazer essa ligação. Portanto, neste momento o processo está em curso e esperamos entrar em obra tão rápido quanto possível e conseguir resolver o verdadeiro problema. Neste verão, ainda não, o que está a ser feito é transportar água em câmbios externos, pela Câmara e pelos primeiros voluntários que colaboram conosco, e vai para o depósito para que às pessoas nunca falte água. Não estão identificadas neste momento dificuldades de abastecimento noutras localidades do Conselho, mas caso surjam devido à seca, a autarquia garante que não faltará água às populações.